E aí pessoal, aqui é Marco Maia e hoje é aula de harmônico com tapping. Consiste basicamente na gente usar os harmônicos naturais da corda da guitarra, encontrados nas casas 12, 7 e 5, distribuindo-os pelo braço com o auxílio do tapping. Eu vou pegar uma nota aqui na casa 5, corda C, e trocar 12, 7 ou 5 casas à frente, batendo o tapping em cima do traste.